Música Iha Baukau, comunidade colheita hare, hectare, sanuloresing. Serviço Municipal de Agricultura Baukau, Hamutuco Agricultor, Hursi Suku Caibada, Posto Administrativo Baukau Vila, colheita hare, hoa variedade na croma, hectare, sanuloresing. Agricultor sira hoa iniciativa forma o grupo, hoa intenção atuaça a produção hare e relaran. Iniciativa ne, he tamoja apoio hoa do Serviço Municipal de Agricultura Baukau. Pensadim ba agricultores, ele de agrupuida ne, halunafati natar, e depois implementas práticas de agricultura dia, tamoja apoio de natar, barak, maka abandona, e inalabarak ya ma, halunia, horticultura mai be, kami agradeci na fatih, seja a grupo idane, halunafati natar, paru e sagu, adubar e selicubu, mendole, continue na fatih, nataro. José Manuel sente contente o resultado de produção em Atinané, mas tem dificuldade em berrasouro e irrigação no menos trator, no trator Fila-Rai, menos Tébese. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané, mas tem dificuldade em Atinané, mas tem dificuldade em Atinané. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané, mas tem dificuldade 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 em Atinané. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané, mas tem dificuldade 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 em Atinané. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané. José Manuel sente o resultado de produção em Atinané.